Olá, comunidade Marta Svineyard, comunidade de Marta Svineyard, aqui estamos, compreendem o weather and learn about it. Olá, comunidade Marta Svineyard, aqui estamos nós, entenda o tempo e aprenda sobre ele. Este é o podcast bilingue, o tempo em perspectiva para 13 de maio de 2024, segunda-feira até sexta-feira, 17 de maio. This is the Weather and Perspective Bilingue Podcast for Monday, May 13, until May 17, Friday. Eu sou Bela, sua apresentadora. I'm Bela, your host. Enjoy! Today, Monday, hoje, segunda-feira, sunny, with a high near 6 to 1, southwest wind, 7 to 11 miles per hour. Dia ensolarado, com máxima próxima a 61 graus, Fahrenheit. Vento pelo sudoeste, de 7 a 11 milhas por hora. Tonight, Monday, noite, segunda-feira, mostly cloudy, with a low around 48, southwest wind, 8 to 10 miles per hour. Tempo muito nublado, com mínimo em torno de 48 graus, Fahrenheit. Vento pelo sudoeste, de 8 a 10 milhas por hora. Tuesday, terça-feira, partly sunny, with a high near 66, southwest wind, 13 to 15 miles per hour. Tempo parcialmente ensolarado, com máxima próxima a 66 graus, Fahrenheit. Vento pelo sudoeste, de 13 a 15 milhas por hora. Tuesday, night, terça-feira, noite. E chance of showers, mainly after 11 p.m., mostly cloudy, with a low around 52, south wind, around 11 miles per hour, with gusts as high as 21 miles per hour. Possibilidade de água. Possibilidade de aguaceiros, principalmente depois das 23 horas. Tempo muito nublado, com mínimo em torno de 52 graus, Fahrenheit. Vento pelo sul, em torno de 11 milhas por hora, com rajadas de até 21 milhas por hora. Wednesday, quarta-feira, showers likely, mainly after 3 p.m. Cloudy, with a high near 6 to 1. South wind, around 11 miles per hour. Chuvas prováveis, principalmente depois das 15 horas. Tempo nublado, com máxima próxima a 61 graus, Fahrenheit. Vento pelo sul, em torno de 11 milhas por hora. Wednesday, night, noite. Quarta-feira, showers likely, mainly before 7 p.m. Cloudy, with a low around 51, northeast wind, 14 to 17 miles per hour. Possibilidade de chuva, antes das 19 horas. Tempo nublado, com mínimo em torno de 51 graus, Fahrenheit. Vento pelo nordeste, 14 a 17 milhas por hora. Thursday, quinta-feira, a chance of showers before 2 p.m. Mostly cloudy, with a high near 6 to 1. North wind, around 18 miles per hour. Possibilidade de chuva, possibilidade de chuva, antes das 14 horas. Tempo muito nublado, com máxima próxima a 61 graus, Fahrenheit. Vento pelo norte, em torno de 18 milhas por hora. Thursday, night. Quinta-feira, noite. Mostly cloudy, with a low around 51. North wind, 13 to 15 miles per hour. Tempo muito nublado, com mínimo em torno de 51 graus, Fahrenheit. Vento pelo norte, de 13 a 15 milhas por hora. Friday, sexta-feira, partly sunny, with a high near 6 to 1. North, east wind, 11 to 13 miles per hour. Tempo parcialmente ensolarado, com máxima próxima a 61 graus, Fahrenheit. Vento pelo nordeste, de 11 a 13 milhas por hora. Friday, sexta-feira, noite. Tempo nublado, com mínimo em torno de 49 graus, Fahrenheit. Vento pelo nordeste, de 11 a 13 milhas por hora. Você pode encontrar isso no NWS, nosso source. Previsões e informações adicionais, você pode encontrá-las no Serviço Meteorológico Nacional, a nossa fonte de pesquisa. Tenha uma boa semana, have a good week, e até a próxima. See you next. Enjoy the weather, whatever it is. Tchau. 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 Tchau.